Diferenciabilidade, diferenciais e linearidade local. Vamos começar falando sobre diferenciabilidade no contexto de função de uma variável primeiro. Então vamos pegar uma função de uma variável f, então supor que ela é diferenciável no ponto x0, significa que existe esse limite f'x, que aqui chamamos de f'x0 derivado no ponto x0, que é o limite quando Δx tende a 0, de f'x0 mais Δx menos f'x0 sobre Δx. Nós vamos chamar de Δf o numerador da fração onde o limite está sendo calculado. Ela é a variação da função f quando x varia de x0 para x0 mais Δx. Então tem um incremento na variável x de Δx unidades, então teremos um incremento na variável y de Δf unidades. Então esse é o incremento na função correspondente ao incremento na variável x. Então esse limite pode ser escrito assim, limite quando Δx tende a 0 da razão dos incrementos. incremento na variável x, incremento na variável x, incremento na variável x, incremento na variável x quando justamente o incremento na variável x tende a 0. Porque os dois tendem a 0. Tanto o incremento de f tende a 0 quando Δx tende a 0. E provavelmente Δx tende a 0 quando Δx tende a 0. Então esse limite se existir é a derivada. Então podemos dizer que a derivada da função f no ponto x0, a fininha de x0 pode ser aproximada por essa razão de incrementos. quando o incremento na variável x, quando o Δx for bem pequeno. Então quanto menor o Δx, melhor será a aproximação. Isso significa então que o incremento na função, ele pode ser aproximado pela derivada da função no ponto x0, pelo incremento na variável x, desde que Δx seja bem pequeno. Então quanto menor o Δx, melhor será essa aproximação. Então nós podemos aproximar o incremento na variável y pelo produto da derivada da função no ponto em questão x0, vezes o incremento na variável x. Isso então significa diferenciabilidade de uma função. Vamos observar que o erro é Δf menos f'x0Δx. Então se estamos aproximando Δf por f'x0 vezes Δx, cometemos um erro. O valor exato não está sendo usado. Estamos aproximando o valor exato que é o Δf por f'x0 vezes Δx. Ao fazer isso cometemos um erro que é essa diferença. Vamos fazer a seguinte observação. Vamos calcular o limite quando Δx tende a zero da razão entre o erro da razão entre o erro e o incremento na variável x. Então isso fica o limite quando Δx tende a zero de Δf menos f'x0Δx sobre Δx. Nós sabemos, claro, que o erro vai tender a zero quando Δx tender a zero. Então esse limite será um limite do tipo zero sobre zero. Mas vamos ver mais do que isso. Vamos conseguir uma informação um pouco melhor do que essa. Vamos escrever a definição de Δf da Δf. O incremento de f é f'x0 mais Δx menos f'x0. Ainda temos lá no numerador f'x0 vezes Δx. Tudo isso dividido por Δx e calcula o limite quando Δx tende a zero. Então essa é a expressão do limite quando Δx tende a zero do erro sobre o incremento. Sabemos que o erro vai tender a zero quando o incremento tender a zero. Mas vamos agora considerar essa razão entre o erro e o incremento. Vamos observar o seguinte, vamos separar aqueles limites entre o limite quando Δx tende a zero. Naquele primeiro termo f'x0 mais Δx menos f'x0 sobre Δx menos f'x0 vezes Δx sobre Δx. O primeiro termo é o limite daquela razão é a derivada f'x0. E o segundo termo também, porque cancelamos Δx e a variável do limite é Δx tende a zero. Mas f'x0 é uma constante diante da variável Δx. Então esse limite é a constante f'x0. Portanto isso é f'x0 menos f'x0 que é zero. Então daí concluímos que não só o erro tende a zero quando o incremento Δx tende a zero. Mas a razão entre o erro e o incremento também tende a zero. Então a magnitude do erro será muito menor do que a magnitude do incremento quando Δx for pequeno. Isso é quando Δx for pequeno. Δx é a distância entre o ponto x0 e o ponto x0 mais Δx. Esse é o incremento na variável x. Então o limite quando Δx tende a zero do erro sobre Δx. Eu posso escrever então do erro sobre essa distância entre x0 e x0 mais Δx. Eu vou escrever assim. Então o limite quando Δx tende a zero do erro sobre a distância entre x0 e x0 mais Δx é zero. E está a representação no gráfico, a ilustração na figura. O gráfico da função y igual a f de x. Na curva y igual a f de x. O gráfico da função f perto do ponto x0. Um incremento dado na variável x de x0 para x0 mais Δx. Então se dá um incremento na variável y de f de x0 para f de x0 mais Δx. Essa variação pode ser aproximada pelo valor f' de x0 vezes Δx. Essa é a aproximação que estamos usando. Cometemos um erro. O erro é Δf menos f' de x0 vezes Δx que está ali na quadradinha amarela. Então esse é o erro quando fazemos a aproximação. Incremento de f Δf aproximado por produto da derivada no ponto x0 por Δx. em outras palavras, aproximamos, quando fazemos isso, aproximamos a curva pela sua reta tangente. Isso é geometricamente o que está acontecendo. Quanto mais próximo do ponto x0 melhor será a aproximação, evidentemente. Agora vamos supor que f seja uma função de duas variáveis x e y. Então um incremento de f de um ponto com coordenadas x0 e y0 para um ponto com coordenadas x0 mais Δx isso seria um incremento na variável z, já que agora z igual a f de x é a função de duas variáveis. para mover um ponto para outro, um ponto com coordenadas x0 e y0 para um outro ponto. Então damos dois incrementos, um na variável x e outro na variável y. Um incremento na variável x de Δx unidades e um incremento na variável y de Δy unidades. Assim, do ponto x0 e y0 vamos para o ponto x0 mais Δx, y0 mais Δy. Vamos calcular então a diferença entre os valores da função nesses dois pontos, que seria então a diferença da coordenada z nesses dois pontos. E isso é o incremento da função de duas variáveis f. Está aí a figura ilustrando a situação. Então temos o ponto no domínio do ponto xy, no plano xy temos o ponto x0 e y0. Então damos dois incrementos, um no eixo x e o outro no eixo y, são Δx e Δy unidades respectivamente. Então vamos para o ponto com coordenadas x0 mais Δx, y0 mais Δy. Isso corresponde então a um incremento na variável no eixo z, na variável z, o incremento no valor da função, que chamamos então de Δf. Então Δf é aquela diferença entre o valor da função no ponto final, que é x0 mais Δx, y0, Δy, menos o valor da função no ponto inicial, que é x0, y0. Então esse é o incremento da variável f. Vamos supor que as derivadas parciais da função f, tanto em relação a x quanto em relação a y, existam então neste ponto com coordenadas x0 e y0. Então vamos fazer a seguinte aproximação, que é análoga ao que já fizemos então para a função de uma variável. Vamos aproximar o incremento pelo produto da derivada vezes o incremento. Como agora temos dois incrementos, duas variáveis, então somamos nas coordenadas, fazemos os incrementos nas coordenadas e somamos as componentes, como se estivéssemos fazendo um produto escalar. Então Δf é aproximado pela soma de incrementos na variável x e na variável y. Essa é a aproximação desde, claro, desde que Δx e Δy sejam bem pequenos. Então quanto menor esses dois incrementos forem, melhor será a aproximação do incremento da função pela soma dos produtos das derivadas pelos incrementos nas respectivas variáveis. Então isso é um análogo com o que já fizemos com a função de uma variável, só que na função de uma variável tínhamos apenas a variável x, então Δf é aproximado pela derivada f' de x0 vezes o incremento Δx quando o incremento tende a 0. E lá tínhamos também o erro, o erro da aproximação. Aqui temos o erro cometido, Δf menos esse produto das derivadas parciais pelos respectivos incrementos. Essa é a expressão do erro. Com o Δx e Δy tendendo a 0, queremos que o erro seja muito menor que a distância entre o ponto x0, y0 e o ponto final, que é o ponto x0 mais Δx, y0 mais Δx, depois do incremento. Então, vamos tentar imitar o que aconteceu lá para a função de uma variável. Lá na função de uma variável, o limite do erro sobre essa distância, quando o incremento tende a 0, é 0, era 0. Isso é o que caracterizou no final a função ser diferenciável. Então, é aqui que nós vamos tentar imitar o que aconteceu lá para a função de uma variável. Então, nós vamos exigir que o limite quando o Δx e o Δy tendem a 0, ou seja, o ponto Δx e Δy tendem a origem, a razão entre o erro e a distância entre os pontos, o ponto inicial x0, y0 e o ponto final, depois do incremento, ou seja, x0 mais Δx, y0 mais Δy, esse limite seja 0. A distância, a expressão da distância entre x0, y0 e x0 mais Δx, y0 mais Δy, então é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças, só que a diferença entre as coordenadas são justamente os incrementos. Então, temos a raiz quadrada da soma dos quadrados dos incrementos das variáveis x e y. Então, substituímos ali a expressão tanto do erro, o erro é Δf menos a derivada parcial da função em relação a x no ponto x0, y0 vezes Δx, menos a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0 vezes Δy, dividido pela distância que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos incrementos Δx e Δy. Então, esse limite, quando Δx e Δy tendem a zero, então esse limite deve ser zero. Isso significa que o limite do erro sobre a distância é zero. E isso é o que nós vamos exigir para que a função seja chamada de função diferenciável no ponto x0, y0. Então, tudo que fizemos até aqui foi para motivar esta definição, a definição de função diferenciável no ponto x0, y0. Dizemos então que essa função de duas variáveis é diferenciável num ponto com coordenadas x0, y0, se as derivadas parciais em relação a x e y existirem no ponto em questão, no ponto com coordenadas x0, y0, mas não basta isso, não basta a existência das derivadas parciais para a função ser dita diferenciável. Ela será diferenciável se, além disso, esse limite existir e for igual a zero. limite quando os incrementos tenderem a zero simultaneamente, da razão entre o incremento da função e a aproximação, pela soma dos produtos das derivadas, pelos incrementos, e a distância entre o ponto x0, y0 e o ponto x0, y0 depois do incremento nas variáveis x e y. Então, imitando o que acontece para a função de uma variável. Então, essa é a definição de diferenciabilidade, de função diferenciável no ponto x0, y0 para uma função de duas variáveis. Vamos a um exemplo, então. A função f de x, y, dada por x2 mais y2, ela será diferenciável, ela é diferenciável na origem, em 0, 0. Vamos apenas verificar, então, a definição. A definição, primeiro, fala das derivadas parciais. Vamos calcular as derivadas parciais em relação a x e 2x. Na origem, essa derivada parcial é 0, enquanto que em relação a y é 2y. Na origem, a derivada parcial também é 0, 2 vezes 0. Então, o incremento na função f de 0 mais delta x mais 0 mais delta y, isso é f de delta x, delta y, menos f de 0, 0. f de 0, 0 é 0, né? É 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, isso vai ficar apenas f de delta x, delta y, que é delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Já há, então, um limite. Vamos calcular, então, aquele limite quando os incrementos tendem a 0 simultaneamente. Para verificar a definição de diferenciabilidade. Então, no numerador da fração temos delta x2 mais delta y2, isso é o delta f, menos... Depois temos o produto das derivadas pelos incrementos, mas as derivadas, ambas as derivadas são 0, né? Na origem, então, não precisamos nos preocupar com aqueles produtos ali, ambos são 0. Agora, o denominador é a raiz quadrada de delta x2 mais delta y2. Então, temos o limite quando o delta x, delta y tende a 0 simultaneamente desse quociente. Então, delta x2 mais delta y2 sobre a raiz quadrada de delta x2 mais delta y2. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de delta x2 mais delta y2. Que quando delta x e delta y tenderem a 0, isso vai tender a 0 quadrado mais 0 quadrado, que é 0. Então, temos que esse limite é 0, a função tem as derivadas em 0, né? As derivadas existem e esse limite, então, exigido pela definição é 0 realmente. Então, a definição foi satisfeita. Então, podemos dizer que a função f de x igual a x2 mais y2 é diferenciável na origem. Vamos fazer a seguinte observação. Se a função é diferenciável no ponto x0, y0, então esse limite existe pela definição. Eu vou definir uma função auxiliar chamada y. Essa função vai ser uma função de duas variáveis. Essas variáveis serão justamente os incrementos, delta x e delta y. E essa função será definida para ser exatamente aquela fração que aparece no limite ali à esquerda, né? Então, é exatamente delta f menos o produto da derivada em relação a x pelo incremento em relação a x, menos o produto da derivada em relação a y pelo incremento na variável y, dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos incrementos. Isso, claro, se o denominador não for 0, né? Se o denominador for 0, então aí eu defino a função para ser exatamente 0. Então, no caso de delta x e delta y igual a 0, então aí eu defino y para ser igual a 0. Note que eu posso escrever, então, o incremento em termos dessa função y, isolando o termo delta f ali na definição da função y. Então, fica delta f igual ao produto das derivadas pelos incrementos, mais y, que depende de delta x e delta y, depende dos incrementos, vezes essa raiz quadrada da soma dos quadrados dos incrementos. voltando ali no limite, temos então que aquele quociente ali eu simplesmente chamei de y. Então, y de delta x e delta y, esse limite deve ser 0. Então, se f é diferenciável num ponto com coordenadas x0 e y0, eu posso dizer que o incremento pode ser expresso dessa forma aí acima, né? delta f é a soma dos produtos das derivadas parciais pelos respectivos incrementos, mais aquela função y vezes a raiz quadrada das somas dos incrementos, e além disso, onde o limite da função y é 0, quando delta x e delta y tendem a 0 simultaneamente, e essa função é identicamente nula na origem. Agora temos uma função f de três variáveis e queremos definir então diferenciabilidade para funções de três variáveis num ponto, então, com coordenadas x0, y0, z0. Então, uma função de três variáveis, se eu tenho um ponto com coordenadas x0, y0, z0, para mover de um ponto ao outro, eu preciso de um incremento em três coordenadas, um em x e y e z. Então, vou ter um incremento delta x na coordenada x, um incremento delta y na coordenada y, um incremento delta z na coordenada z. Então, do ponto x0, y0, z0, vamos para o ponto com coordenadas x0 mais delta x, y0 mais delta y, y0 mais delta z, e vamos então da função, do valor da função no eixo z, e vamos então do ponto f de x0, y0, z0 para o ponto f de x0 mais delta x, y0 mais delta y, y0 mais delta z. Então, temos a diferença na coordenada z desses dois pontos. Então, esse é o incremento na coordenada z, que é o incremento no valor da função entre esses dois pontos. Então, vamos imitar a definição de diferenciabilidade para a função de duas variáveis, agora para a função de três variáveis. dizemos que f é diferenciável no ponto x0, y0, z0, se as três derivadas parciais em relação a x, y e z, existirem no ponto em questão, no ponto x0, y0, z0, e, além disto, esse limite, quando os três incrementos tendem a zero simultaneamente, então, o ponto delta x, delta y, delta z tende à origem dessa razão entre o erro na aproximação e a distância entre o ponto e o ponto depois do incremento. Então, esse limite deve ser zero. Então, imitamos exatamente o que acontece para a função de duas variáveis, o que já imitávamos, o que acontecia para a função de uma variável. Então, essa é a definição de função diferenciável em x0, y0, z0, para a função, então, de três variáveis. Diferenciabilidade e continuidade. Havíamos visto que a mera existência das derivadas parciais não garante a continuidade de uma função para a função de duas variáveis. Havíamos visto através de um exemplo na aula anterior. Agora, com essa definição de diferenciabilidade, que além da existência das derivadas parciais exige que aquele limite daquela razão seja zero, então, com essa definição de diferenciabilidade, podemos ter um teorema que imita o resultado do cálculo 1, que diz que se a função é diferenciável em um ponto, então, ela é contínua nesse ponto. Então, se f é diferenciável em um ponto, então, f será contínua nesse ponto, tanto para a função de duas variáveis quanto para três variáveis. Vamos fazer a demonstração apenas para a função de duas variáveis. Então, temos uma função f de x e y, que é diferenciável no ponto x0, y0. Então, pela observação que havíamos feito, o incremento na variável z, ou seja, o incremento na função delta f, pode ser expresso na seguinte forma. Delta f é produto das derivadas parciais mais pelos seus respectivos incrementos, derivadas parciais calculadas, sempre no ponto x0, y0, mais a função y, uma função y, vezes a raiz da soma dos quadrados dos incrementos. e a função y tende a zero quando os incrementos tendem a zero simultaneamente, e essa função é identicamente nula na origem. Então, vamos observar o seguinte, que o limite quando ambos os incrementos tendem a zero, simultaneamente do delta f, do incremento delta f, esse é o limite do produto das derivadas parciais, já que o incremento pode ser escrito assim como produto das derivadas parciais pelos incrementos, soma dos produtos das derivadas parciais pelos seus incrementos, mais a y, vezes aquela raiz quadrada das somas quadradas dos incrementos. Então, isso eu vou escrever da seguinte maneira, então, isso é, já que a variável do limite é delta x e delta y, então, aquelas derivadas ali, f, a derivada em relação a x e em relação a y, no ponto x0, y0, são constantes. Então, eu tiro lá para fora do limite, ainda tem o limite da última parcela. Então, usei aqui o limite da soma, e a soma dos limites, e botei as constantes para fora, não fiz nada de mais. Claro que esse limite de delta x, quando delta x e delta y tendem a zero simultaneamente, esse limite obviamente é zero, enquanto que esse também é zero. Então, nos resta apenas aquele a última parcela, mas, lembramos que a função y também tende a zero, quando ambos os incrementos tendem a zero. Então, significa que toda essa, tem uma soma de zeros, então, o limite de delta f é zero, quando os incrementos tendem a zero simultaneamente. mais delta f, o que significa delta f? O que é o incremento em f? A definição dele é f de x0 mais delta x, y0 mais delta y, menos a função no ponto inicial, na função no ponto x0, y0. Então, significa que esse limite, substituindo então delta f pela sua, aquela expressão ali, esse limite é zero. Como f de x0, y0 é uma constante, eu posso escrever, então, que este limite da função f de x0 mais delta x, y0 mais delta y, quando delta y e delta x, tenderem a zero simultaneamente, é igual a f de x0, y0. E isso é precisamente a definição de continuidade da função f, porque eu posso fazer essa mudança de variável aqui no limite, fazer x igual a x0 mais delta x e y igual a y0 mais delta y. Então, esse limite quando delta x e delta y, x tende a zero significa que eu vou ter um ponto x e y tendendo ao ponto x0, y0. Então, ao invés do limite nas variáveis dos incrementos ali, eu troco de variável para a variável x e y, e a variável x e y vai tender ao ponto x0, y0. Então, ao invés de f de x0 mais delta x, y0, delta y, eu tenho f de x, y. E isso deve ser, então, igual a f de x0, y0. Isso sim, precisamente, é a definição de continuidade da função f no ponto x0, y0. Então, se a função é diferenciável no ponto x0, y0, acabamos de mostrar, então, que ela é contínua neste ponto. Fizemos isso para a função de duas variáveis, para a função de três variáveis a demonstração é muito semelhante. Uma observação. Então, acabamos de ver que diferenciabilidade implica em continuidade. Então, se a função é diferenciável em um ponto, ela deve ser contínua naquele ponto. Mas a recíproca não é verdadeira. Continuidade não implica em diferenciabilidade. Por exemplo, temos a função f de x, y igual a raiz quadrada de x2 mais y2. É uma função contínua em toda parte. Então, especialmente, ela é contínua na origem, mas ela não é diferenciável na origem. A derivada parcial em relação a x, num ponto x, y, qualquer, é x dividido pela raiz de x2 mais y2. E, na origem, essa derivada não existe. Então, a função não é diferenciável no ponto zero, zero. Logo, continuidade não implica em diferenciabilidade, assim como acontecia lá para funções de uma variável, para funções de duas variáveis. Isso também acontece. Um teorema bastante importante que caracteriza a função de substituir a definição, que é bastante complicada. A definição de diferenciabilidade envolve aquele limite, que é bastante complicado de ser verificado. Se aquele limite daquela razão é zero, já que a existência, a mera existência das derivadas parciais não garante a diferenciabilidade. Mas, se as derivadas parciais existirem e forem contínuas, então, sim, a função será diferenciável no ponto, em questão. Então, esse teorema é importante que vamos colocá-lo, mas sem demonstração. Diz que se todas as derivadas parciais de primeira ordem da função existirem e forem contínuas em um ponto, então, f é diferenciável nesse ponto. Então, para funções de duas ou três variáveis não importa. Então, por exemplo, uma função de três variáveis, f de x, y, z é igual a seno de x, y, z. Derivada parcial em relação a x, num ponto x, y, z. Y e z são constantes, então, derivada do seno é o cosseno e derivada de x, y, z em relação a x é y, z. Então, fica y, z vezes o cosseno de x, y, z. Já a derivada em relação a y fica x, z vezes o cosseno de x, y, z. Enquanto que a derivada em relação a z é x, y vezes o cosseno de x, y, z. Todas essas funções, essas três derivadas, são produtos de funções contínuas, composições com produtos de funções contínuas. Então, são funções contínuas em toda parte, em todo o espaço tridimensional. Logo, pelo teorema acima, as derivadas parciais existem e são contínuas em um ponto, a função é diferenciável naquele ponto. Como as derivadas parciais existem e são contínuas em todos os pontos, a função é diferenciável em todos os pontos, em todos os pontos do espaço tridimensional x, y, z. Diferenciais. Seja f uma função de duas variáveis, f de x, y, uma função de duas variáveis, um incremento na função f, então é aproximado pela soma dos produtos, das derivadas parciais, pelos incrementos respectivos naquele ponto x, 0, y, 0. Então, se z é igual a f de x, y, uma função diferenciável no ponto x, 0, y, 0, eu vou definir o que eu chamo de diferencial total, vou chamar de dz. Esse produto é derivada parcial de f no ponto x, 0, y, 0, x, 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 0. Então, isso aqui é uma função de duas variáveis, as variáveis dx e dy. E isso que eu chamo de diferencial total de z no ponto x, 0, y, 0 ou diferencial total de f no ponto x, 0, y, 0. Note que Δz, que é o incremento na variável z, o incremento no valor da função, que é a diferença entre os valores final e inicial, nos valores da função, ele é aproximado por f de x, por produto das derivadas parciais pelos incrementos, no ponto x, 0, y, 0. Então, se eu fizer dx igual a Δx e dy igual a Δy, se esses foram os incrementos nas variáveis x e y, então Δz pode ser aproximado por derivada parcial da f em relação a x no ponto x, 0, y, 0 vezes dx, mais derivada parcial em relação a y.xy0 vezes dy mas isso é precisamente a diferencial total que definimos ali em cima então usando dx e dy como incrementos nas variáveis x e y então delta z, o incremento na variável z, o incremento na função ele é aproximado pela diferencial total no ponto x0 e y0 de forma semelhante nós vamos ter algo bastante semelhante para a função de três variáveis então para a função de três variáveis o incremento na função f ali só tem uma componente a mais que tem um somar derivada parcial em relação a z pelo incremento na variável z então se a função é diferenciável eu defino então uma função de três variáveis dx, dy e dz em uma função que é dw e ela é definida assim uma função linear de três variáveis e ela é chamada diferencial total de w no ponto x0, y0, z0 o diferencial total da função nesse ponto e observe que o incremento na variável w, o incremento na função é aproximado por aquela expressão ali se nós tomarmos dx, dy, dz como sendo os incrementos então o incremento na variável w é aproximado como aquela expressão ali que é precisamente a diferencial total então o incremento na variável w, o incremento na função, ele é aproximado pela diferencial total por exemplo, o comprimento, a largura e a altura de uma caixa retangular são medidos com um erro de no máximo 5% use uma diferencial total para estimar o erro percentual máximo que resulta se essas quantidades forem usadas para calcular a diagonal da caixa então vamos calcular a diagonal da caixa de acordo com as medidas que foram dadas em uma caixa, se eu chamar o comprimento de x, a largura de y, a altura z então pelo teorema de Pitágoras, temos aquela diagonal no plano xy, é a raiz quadrada de x2 mais y2 então aquele triângulo retângulo ali com um dos catetos, raiz quadrada de x2 mais y2 o outro cateto é z e a hipotenusa é l, justamente a diagonal da caixa então pelo teorema de Pitágoras, l2 é a raiz quadrada de x2 mais y2 ao quadrado mais z2 e portanto l ao quadrado é x2 mais y2 mais z2 e assim a diagonal em termos, como função de x, y, z função do comprimento, largura e altura da caixa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas medidas vamos calcular as derivadas parciais da função l, do comprimento então derivada parcial em relação a x1 sobre 2 raiz da quadrada de x2 mais y2 mais z2 vezes a derivada em relação a x do argumento da raiz quadrada que é 2x então cancelo 2 fica apenas x sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 de forma semelhante a derivada parcial em relação a y é bem parecida e em relação a z também muito semelhante então temos, vamos supor que x0, y0, z0 e l0 igual a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado são os valores exatos do comprimento, da largura, da altura e da diagonal da caixa e x, y, z e l calculado dessa forma são os valores medidos do comprimento, largura e altura e a diagonal calculada assim como a raiz quadrada da soma dos quadrados daquelas medidas a diferencial total então é a soma dos produtos das derivadas parciais do ponto x0 vamos observar pelos incrementos dx, dy, dz, dx é igual a delta x, x menos x0 dy de forma semelhante a y menos y0 e dz é z menos z0 a diferença entre os valores reais e medidos em cada uma das dimensões do comprimento, da largura e da altura da caixa vamos então observar que foi dado no enunciado do problema que o erro relativo, o módulo dx sobre x0 é menor ou igual a 0,05 para todas as dimensões, para o comprimento, para a largura e para a altura e é justamente isso que nós queremos estimar o erro relativo para a diagonal, para a medida da diagonal então nós vamos aproximar esse erro relativo pelo ΔL é aquele, o incremento no valor do comprimento nós vamos aproximar pela diferencial total dL então, ΔL sobre L0, então será aproximado por dL sobre L0 então que tem essa expressão aí aquela expressão de dL que já tínhamos calculado ali em cima multiplicada por 1 sobre L0 L0 é 1 sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados das medidas, dos valores exatos das medidas da largura, altura e da... largura, altura... da comprimento, largura e altura da caixa vamos recuperar então a expressão para o erro relativo aproximação pela... do cálculo da diagonal da caixa que havíamos obtido anteriormente então aproximamos o erro relativo por essa expressão envolvendo a diferencial dL sobre L0 então 1 sobre a raiz quadrada de x0 quadrado mais y0 quadrado mais z0 quadrado vezes aquele termo ali então note que cada um dos termos cada uma daquelas parcelas tem uma raiz quadrada do mesmo soma de quadrados então vou fazer o produto e a expressão fica um pouco mais simples 1 sobre a soma dos quadrados das componentes do ponto vezes x0 dx mais y0 dy z0 dz então isso eu posso reescrever assim parece que vamos complicar a expressão na verdade estamos forçando agora estou multiplicando e dividindo por x0 multiplicando e dividindo por y0 multiplicando e dividindo por z0 para fazer forçar o aparecimento do erro relativo nas três dimensões na dimensão no comprimento na largura e na altura dx sobre x0 dy sobre y0 dz sobre z0 então quero forçar o aparecimento desses termos então reescrevendo o erro relativo da diagonal nesse formato então temos essa expressão e agora nós vamos tomar o valor absoluto então desse erro relativo então fica o valor absoluto aquele primeiro termo a soma de quadrados não precisa valor absoluto porque já é um termo positivo os termos que podem mudar de sinal são os termos que envolvem dx sobre x0 dy sobre y0 dz sobre z0 ali pode haver números raios negativos então ali eu vou usar a desigualdade triangular para números reais sendo que a soma dos módulos é menor ou igual que o perdão que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos das parcelas então módulo de a a mais b mais c menor ou igual que módulo de a mais módulo de b mais módulo de c é chamada desigualdade triangular então vamos usar essa desigualdade aqui então eu tenho 1 sobre aquela soma de quadrados mais agora a soma dos módulos de cada parcela cada uma das parcelas tem um termo x0 quadrado y0 quadrado z0 quadrado esse termo pode ir lá para fora então o que sobra ali cada parcela agora tem um coeficiente vezes o erro relativo na sua dimensão apropriada então no comprimento na altura na largura e na altura então nós temos a estimativa para esse erro relativo que foi dado no enunciado do problema então dx sobre x0 deve ser menor que 0,05 já que o erro relativo em percentual era menor que 5% em todas as dimensões dy sobre y0 também módulo menor que 0,05 e mesmo valendo para z então substituindo esses valores ali temos então a estimativa para o erro relativo na diagonal temos um sobre aquela soma de quadrados x0 quadrado vezes 0,05 y0 quadrado vezes 0,05 então todas as parcelas tenham o mesmo fator 0,05 que eu posso colocar em evidência e ali realmente agora posso simplificar a expressão e sobra apenas 0,05 então a estimativa para o erro na diagonal é de 5% também então já que em módulo a estimativa do erro relativo é menor que 0,05 então o erro percentual máximo no cálculo da diagonal é de 5% vamos obter então a chamada aproximação linear local para funções de duas variáveis temos o incremento a expressão do incremento da função f no ponto x0 é aproximada então pela pela soma de produtos das derivadas parciais em relação às respectivas variáveis pelo produto dos seus incrementos então o valor exato do incremento da função f é f de x0 mais delta x y0 mais delta y menos o valor da função do ponto x0 y0 ponto base então o erro cometido aí é a diferença nessa diferença f de delta x mais y0 delta y menos f de x0 então ele é aproximado pode ser aproximado pelo aquele fator ali aquele produto de derivadas parciais pelo incremento dessa forma então eu posso obter uma aproximação para o valor do valor da função no ponto depois do incremento ou seja f de x0 mais delta x y0 mais delta y se eu sei o valor da função no ponto central no ponto base no ponto x0 y0 e se eu sei também então os valores dos incrementos em cada eixo e o valor de cada derivada parcial no ponto base as duas derivadas parciais em relação a x e a y isso é muito parecido com o que havíamos obtido para a função de uma variável só pessoal aqui para a função de uma variável apenas tínhamos apenas uma derivada derivada da função no ponto base que era o ponto x0 no estudo de o cálculo de funções de uma variável então aqui nós vamos fazer uma mudança de variável ao invés de x0 de x o x é igual a x0 mais delta x então eu vou chamar de x menos x0 o delta x então eu vou vou reescrever isso então usando x igual a x0 mais delta x onde x menos x0 é o delta x evidentemente e de forma semelhante para a variável y então ao invés de y0 mais delta y vamos escrever y e y menos y0 é igual a delta y então substituindo ali então temos f de x y pode ser aproximado pelo valor da função no ponto base x0 y0 mais a soma das derivadas parciais no ponto base multiplicada aí pelo pelo incremento na variável x a distância de x até perdão não a distância de x a diferença entre x e o valor x0 mesmo valendo para a variável y então essa é uma expressão linear em duas variáveis na variável x e na variável y então por isso é chamada aproximação linear local nas proximidades do ponto x0 y0 então se eu chamar de lx essa função linear em duas variáveis podemos dizer chamamos essa é a aproximação linear local da função f no ponto base no ponto x0 y0 então a função f no ponto xy é aproximada localmente perto do ponto x0 y0 por uma função mais simples por uma função que é linear nas duas variáveis tanto na variável x quanto na variável y então além disso quanto melhor quanto mais próximo o ponto x estiver próximo do ponto base do ponto perdão ponto xy quanto mais próximo o ponto xy estiver perto do ponto base do ponto que tem coordenadas x0 y0 melhor será a aproximação e mais ainda o erro sobre essa distância tende a zero quando os incrementos tendem a zero simultaneamente então essa é a aproximação linear local é uma função linear em duas variáveis que aproxima os valores da função f de xy num ponto suficientemente próximo do ponto base do ponto x0 y0 vamos fazer um exemplo então seja L de xy aproximação linear local de f de xy igual a raiz quadrada de x2 mais y2 no ponto 3 4 compare o erro da aproximação de f de calculado naquele ponto ali 3,04 3,98 que é calculado no valor exato na raiz quadrada da soma dos quadrados então raiz quadrada de 3,04 ao quadrado mais 3,98 ao quadrado então esse valor exato da função ele vai ser aproximado pelo valor da aproximação linear local naquele ponto então L maiúsculo de 3,04 13,98 vamos comparar isso com a distância entre os pontos 3,4 e o ponto 13,04 13,98 então vamos primeiro obter a aproximação linear local no ponto 3,4 a função é a raiz quadrada de x2 mais y2 então a derivada parcial em relação a x 1 sobre 2 raiz de x2 mais y2 vezes a derivada parcial de x2 mais y2 que é 2x o 2 cancelo e fica então com x sobre raiz de x2 mais y2 de forma semelhante a derivada parcial da f em relação a y sobre a raiz de x2 mais y2 o valor da função no ponto 3,4 no ponto central é a raiz de 3 quadrado mais 4 quadrado isso da raiz de 25 que é 5 a derivada parcial em relação a x no ponto 3,4 é 3 sobre a raiz da soma dos quadrados então 3 quintos enquanto que a derivada parcial em relação a y é 4 quintos substituindo então o y por 4 no liberador então estamos prontos para obter a expressão de L de xy que é a aproximação linear local da função f no ponto 3,4 então x0, y0 para nós vai ser 3,4 então substituindo os dados ali na fórmula temos o valor da função no ponto 3,4 é 5 a derivada parcial em relação a x é 3 quintos x menos x0 então x menos 3 mais a derivada parcial em relação a y que é 4 quintos vezes y menos y0 então y menos 4 está ali a aproximação linear local da função f no ponto 3,4 agora vamos obter essa aproximação linear local essa expressão da função linear L de xy para obter então uma estimativa para o valor da função no ponto com coordenada x igual a 3,04 y igual a 3,98 então esse valor da função ele é aproximado pela função aproximação linear local neste ponto então usando a expressão ali obtemos o valor 5,008 esse é o valor da aproximação do valor exato o valor exato está aqui raiz quadrada de 3,04 ao quadrado mais 3,98 ao quadrado isso dá aproximadamente 5,00819 então o erro que foi cometido é o valor exato 5,00819 menos o valor da aproximação que é 5,008 isso dá então 0,00019 então a distância do ponto 3,043,98 para o ponto 34 que é o ponto base está ali essa distância foi calculada ali é 0,045 então o erro comparado com a distância o erro dividido pela distância então é 0,00019 dividido por 0,045 ali está aproximadamente aquele valor 0,00422 então o erro ele é bem menor do que a distância e se nós tivéssemos pego um ponto mais próximo ainda do ponto base 34 essa razão seria menor ainda cada vez seria menor ainda se aproximando cada vez mais de 0 à medida que a discrepância entre o ponto base e o ponto final tendo a 0 o ou que que a que a que a